Bom mano, é o seguinte, vou te ensinar aqui o passo a passo como é que você vai fazer pra estar instalando Primeiramente você vai precisar baixar o Zarchiver Que ele é um gerenciador de arquivos Zarchiver Depois que você tiver baixado o arquivo que eu deixei pra você pelo Medfire Vai ser esse arquivo aqui Você dá um clique e aperta em extrair aqui Só dá um clique aqui e aperta em extrair aqui Lembrando, é a versão 1.9.21 como você pediu O titã desbloqueado, tudo lá desbloqueado pra lutar Toda vez que você entrar no jogo com a internet ligada vai aparecer atualizar ou cancelar Você aperta em cancelar, porque se você atualizar não vai funcionar, tá bom? Mas por enquanto é isso Vai estar aí descompactando, quando terminar de descompactar aqui eu volto aqui Pronto, terminou de descompactar aqui Esse AP aqui 1.9.21, caso você instala ele, dá pra você ter dois Shadow Fight 2 No meu caso aqui eu tenho a versão 2.33.0 da Play Store E aqui eu fico jogando só pra passar o tempo mesmo E dá pra ter a versão 1.9.21 também Então dá pra ter dois Shadow Fight 2 E dá pra você instalar de boa Caso essa aqui não instalar, você instala essa aqui Mas eu vou instalar essa aqui pra você Não, vou deixar por último Só pra finalizar Pronto, depois que você tiver descompactado A gente vai mover as zonas As zonas são essas aqui Se dá um clique Aperta em Exibir Aperta em Zonas E vai apertando cada um aqui Pronto Clique, segura aqui E aperta em Copiar E aqui você vai colar no armazenamento interno Aqui ó No armazenamento interno aqui Cola aqui Vai tá aí colando Quando terminar de colar aqui Eu volto Tá bom? Deixa só terminar Pronto, terminei de colar aqui Tá gravando Tá, terminei de colar aqui Ficou aqui né Pronto, a gente volta lá na parte do download Vai voltar na parte do download Aqui onde a gente tava E você vai, tá vendo essa parte simples aqui Dá um clique nela Aperta em Exibir Clique, segura aqui Copia Pro armazenamento interno Aqui também Dá um colar Tô fazendo isso aqui com a internet ligada Pra você ver que realmente funciona Agora vamos voltar em download E vamos instalar um APK Vamos instalar isso aqui Que dá pra ter Dois Shindle of Fight 2 Que aí é mais interessante Que dá pra você jogar com a versão atualizada Caso queira E você também joga com A versão 1.9.20 Então dá pra você ter dois Shindle of Fight 2 Ali tá Deixa eu instalar aqui Deixa eu terminar de instalar Quando tiver instalado Você aperta em abrir Mas não terminou ainda Quando você apertar em abrir Vai aparecer Atualizar ou cancelar Você aperta em cancelar Deixa eu dar só um pause aqui Deixa eu instalar aqui Bom, caso aparecesse aqui Não tem problema Porque a versão é antiga Mas não tem problema não Se você aperta aqui É instalar assim mesmo Não tem problema Porque a versão é 1.9.21 É antiga Não tem nenhum risco não Deixa eu instalar aí Que eu já volto Caso ele demorar pra instalar Ele ficar assim Você volta aqui Você cancela aqui Só fechar aqui o aplicativo Você vem aqui no ZX E volta lá de novo E só apertar em instalar Dá um pause aqui Quando ele estiver instalado Eu volto Pronto, se instalou aqui Caso quando você for tentar Instalar pela segunda vez Vai aparecer aquele mesmo nome Aí você aperta em instalar Assim mesmo E instala Depois que você instalou Aperta em abrir Aí eu vou te mostrar aqui O que é que vai estar aparecendo Pra você fazer Ok? Então não terminou não Vai aparecer aqui Atualizar ou cancela Você sempre cancela Eu estou entrando aqui Com o Wi-Fi ligado Pra mostrar a você Que funciona Tá bom? Permite aqui e tal E Eu geralmente utilizo A versão 2.5.0 Ali pra Coloco Hacke o jogo ali Com a versão 2.5.0 E depois atualizando A Play Store Mas essa versão Não pode entrar Com o Wi-Fi ligado Porque senão O jogo identifica Que se está em uma versão Desatualizada Esse aqui Não identifica Mas aparece Atualizar ou cancelar Mas o APK é diferente São diferentes Por isso Não tem problema Ah, eu vou te mostrar também Que dá pra ter os dois Deixando o Alfred 2 Tanto o atualizado Como essa versão 1.9.21 Depois se você quiser Desinstalar a versão 1.9.21 Pode desinstalar também Caso queira Deixa eu só te mostrar Aqui, ó Que vai aparecer aqui Sempre que você Entrar com o Wi-Fi desligado ou ligado, vai aparecer isso aqui e sempre quando você sair do jogo e fechar, quando você for entrar, força a parada do jogo que entra mais rápido vai aparecer isso aqui, aperta, sei lá vai aparecer um negócio aqui pra baixar, isso aqui a parte da instalação isso aqui, isso aqui você não vai precisar baixar nada você fecha o jogo fecha o jogo sempre que, se o jogo fechar alguma vez do nada, der tela preta, você força a parada do jogo e entra do novo pronto, entramos aqui no desestivo, a gente só vai na pasta assentes vem aqui, renomeia deixa esse renome assim dá um ok pronto, agora é interessante você forçar a parada do jogo, porque quando você for entrar no jogo, vai ficar a tela preta que você está vendo, do Xenor Fight 2, versão 1.9.20 21 e a versão atual dá um clique aqui e força a parada do jogo pra o jogo não ficar com a tela preta vamos entrar aqui agora aí aqui é o Xenor Fight 2 ali, tudo é completamente finito tudo desbloqueado, o jogo com 100% completo ali se no seu celular o jogo ficar um pouco assim travando um pouco lento, você diminui o gráfico porque no meu celular fica lento quando eu estou gravando, fica meio lento aí só você diminuir o gráfico do jogo e basicamente isso não tem segredo não deixa eu entrar no jogo aqui para você ver como é que está o jogo aí apareceu de novo aqui porque eu estou com a internet ligada, mas não tem problema, não vai aparecer toda hora para mim essa versão aqui 1.1.21 é melhor, porque não trava assim tanto quanto a outra tem ascensão também ali, não sei se você viu mas é bem interessante você está vendo aqui deixa eu te mostrar aqui o que você pediu, o titã né você está vendo aqui que está desbloqueado, só você vem aqui lutar e está tudo aqui, já foi só você mudar o idioma para o português na configuração, se você quiser também diminuir o gráfico do jogo que fica melhor, acho que vou fazer um vídeo também, se não não vai trocar aí como deixar o titular para tudo um pouco mais rápido aí, não sei então é isso aí, basicamente esse é o tutorial aí e curta o molde aí, valeu